Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos lá no Oficial e eu fui! FASE DA LUA HOJE Qual é a fase da lua hoje? Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou falar pra você qual é a lua hoje, qual é a constelação, quais são os benefícios dela no amor, no trabalho e na saúde? Quais os órgãos ficam mais sensíveis nesse momento? Bora pro vídeo! FASE DA LUA QUARTO MINGUANTE CONSTELAÇÃO TOURO Estamos na lua quarto minguante desde o dia 12, uma fase que sugere realinhamento, discernimento e conclusões, isso mesmo que você ouviu. Vamos falar um pouco sobre a lua quarto minguante, já falamos da constelação em touro. Lua quarto minguante, esta fase lunar que nos convida para um mergulho em nosso interior. É um período de análise bom para fazer uma resenha do que está acontecendo, avaliando sucessos e falhas. Use a sintonia fina para se ajustar ao cenário atual. A meta é não iniciar o próximo ciclo com questões pendentes, não confronte, concilie-se. Não lute contra o fluxo, se adapte e mude. Se ainda não conseguiu resolver o que precisava, deixe quieto e guarde as suas energias. Atenção! A lua está perdendo a sua força. A luz da luz está perdendo a sua força. Desde lado, o que claramente não está dando certo, como os tarefas e projetos nos quais você insistiu muito, ou relacionamentos muito desgastados, por exemplo. Atenção de novo, tome cuidado também com suas emoções, pois esta fase pode trazer mais menaconia, sendo natural procurar conforto em pessoas mais próximas. Lua quarto minguante favorece reuniões mais intimistas e aconchegantes, analisar vitórias em sucesso, colocar um ponto final em projetos, planos, métodos e assuntos pendentes, planejar ou empreender mudanças para o futuro próximo, resolver de vez, com uma boa pitada de criatividade, problemas que ainda persistem, quitar ou renegociar dívidas e outras pendências, finalizar tarefas pendentes e corrigir falhas em sistemas, reorganizar gastos, fazer uma limpeza geral em casa, inclusive para desapegar de coisas inúteis, realizar cirurgia e tratamento de saúde, cuidar da estética, depilação e limpeza de pele, cortar o cabelo se deseja manter o cumprimento por mais tempo. Lua quarto minguante não favorece investir seu tempo em projetos, principalmente no trabalho, entrevista de emprego, iniciar novos relacionamentos, tentar finalizar questões que não estão muito perto de serem finalizadas, começo de relacionamento, pois pode atrair dependência emocional, inaugurar, promover ou lançar o que quer que seja, falar em público, iniciar novos negócios e empreendimento. O amor na lua quarto minguante. A lua quarto minguante é a menos interessante quando se trata de interação no relacionamento e sexo. Desta forma, o ideal é fazer valer o romance para não deixar a relação esfriar nesse período. É uma fase de detenimento e um pouco contraditória da lua, onde o sentimento de confusão ou falta de clareza tem mais chance de nos invadir, fazendo com que não avaliemos direito as nossas situações ao nosso redor. É importante não deixar qualquer sentimento de carência ou falta de discernimento prático nos aproximar nesse período. Dá até mais, não acabou não. É um período interessante para já começar a pensar nos próximos sonhos que você deseja empreender um pouco menos nos assuntos do coração, a não ser que seu par também seja parte integrante dessa situação. É importante não deixar qualquer sentimento e carência ou falta de discernimento prático nos aproximar de situações indesejáveis. Para quem está em uma relação demasiadamente desgastada, é um período ideal para colocar um ponto final ou fazer mudanças no rumo do comportamento da relação. Analisando todos os prós e contras e criando uma ou outra fase rica e positiva, colocando todos os pingos nos is. Então essa é a fase menos propícia para iniciar um relacionamento. Se até agora esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal. Vamos falar agora sobre a constelação que a Lua Quarto Minguante está nesse momento. A constelação é a constelação de Touro. Lua Quarto Minguante em Touro. A Lua em Touro transmite mais energia para nos dedicarmos a assuntos que tragam segurança, estabilidade, boa alimentação e manutenções. Incita a corremos atrás das coisas de forma prática, serena, mas também mais indulgente ou lenta. Pode atrair também uma maior teimosia, portanto é bom trabalhar a flexibilidade durante o momento. Inspira mais calma, portanto é boa para descansar e também lidar com negócios. Constelação de Touro também é muito boa para negócios, finanças, imóveis, empreender atividades mais tranquilas e prazerosas, além de ajudar em emoções que exigem firmeza e constância. A constelação também favorece ações substanciais, práticas e objetivas que produzem resultados mais sólidos. Ajuda em atividades financeiras ou que envolve bens materiais. Boa para solicitar empréstimo, mais ímpedo para realizar metas pessoais, maior desejo por prazeres imediatos, por viver a boa vida. Aumento da teimosia, um pouco mais dificuldade em sair da zona de conforto. Favorece o início de relacionamento de longo prazo. Apreciação de arte, música, decoração da casa e o ambiente pessoal. Estimula o consumo de produtos de beleza, de luxo ou objetos de arte e decoração. O consumo de pães, massas, doces, carboidratos em geral são geralmente preferidos quando a lua se encontra em Touro. Boa hora para deixar de lado o comportamento ciumento e a possessividade. Órgãos mais sensíveis no momento. Quais órgãos do seu corpo ficam mais sensíveis durante o quarto linguante em Touro? Pescoço, garganta, ouvido, cordas, vocais, tireoide, língua, boca e amígdalas. Eu sou o astrólogo Mike, espero de verdade, caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu respondo pessoalmente todas as perguntas que você venha a ter no caso da fase da lua hoje. Espero que Deus possa abençoar sua vida financeira, sua vida amorosa e sua vida familiar. Que seu dia seja uma benção, produtivo e de muita, muita, muita luz. Agora, um recadinho especial para você que quer ter seu mapa astral em texto e áudio, isso mesmo que você ouviu. Seu mapa astral lido e falado direto no seu WhatsApp, para você ler ou ouvir aonde desejar. Em casa, no trabalho, com os amigos, na academia, escola, em uma viagem, ou seja, aonde desejar. Sou aqui no Signos Love e amo signos, você tem este serviço inédito no Brasil. O mapa astral é um mergulho em você. Com base na sua data, hora e local de nascimento, a astrologia analisa suas principais características. Compreenda o seu jeito de amar, se expressar, lidar com emoções, pessoas e com os desafios da profissão. Aprenda a explorar suas qualidades no dia a dia. O astrólogo Maicon vai ajudar você a responder as principais perguntas tais como Como as pessoas me veem? Qual é a minha principal dificuldade no amor? Como conquistar meus objetivos? Como mudar o padrão dos meus relacionamentos? Como melhorar minha vida amorosa? Gostaria de ter as respostas para estas perguntas? A astrologia pode te ajudar a encontrar os melhores caminhos. O mapa astral fornece informações sobre sua forma de ser, de agir, de sentir, de amar, de conquistar. O mapa também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares, como comportamento familiar, amor, casamento, vocação e projetos futuros. Entenda mais sobre você e analise as suas características com o nosso mapa astral. Você exercita o autoconhecimento e aprende a lidar com suas personalidades, segundo a astrologia. Conheça mais sobre você no amor, sexo e amizade. Mapa astral em texto e áudio direto no seu WhatsApp para ouvir aonde quiser é só aqui. Para mais informações, primeiro link na descrição ou primeiro comentário desse vídeo tem o link para acessar o nosso site e ter mais informações. Então, o que está esperando para ter seu mapa astral, exclusivo em áudio serviço inédito no Brasil? E para você que ficou até o final, estamos com 50% de desconto somente este mês. Então, não perca tempo, acesse o link na descrição ou o primeiro comentário do vídeo. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado e eu fui! Se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal Tchau.